Música Ai amiga, tô ficando tarde, eu tenho que ir embora. Tchau! Ai eu também vou, tá? Tchau! Filho, vamos ao seu quarto, eu tive que te mostrar uma surpresa. O que é isso mãe? Seu presente. Nossa, mas que boneco feio. Nós não temos condições de comprar outro. É de família. Já que você não gostou, vamos deixar ele aqui hoje, amanhã nós viemos buscar. Tá bom. Boa noite filho. Boa noite, tchau mãe. Tchau. Boa noite. Boa noite.